Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Driz, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E bom galera, vamos para um sumo. Eu apresento vocês aqui, meu esposo. É, cara, para sumonar, eu perdi. Ali, como você fala que não é para sumonar e você está sumonando? Porque ele é doido. Exatamente, não faça o que eu faço, só faça o que eu falo, beleza? Então, como eu perdi, vai ser 150 diamantes para mim e 150 diamantes para a Driz. É isso aí. Ó, acabou. Você pode fazer um, tipo, pegou, parou também, né? Pensei que eu ia imitar, a ideia é essa, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Acabou de sair a atualização, né? Acabou de sair, ó, é agora. Escanor! Ei, agora não é mais. Não, não é, não é aquilo lá não. Ela presta para... Vai, você tem 3 chances, vai, não chora. Que saco, velho, vem logo danada. É agora. Vai, 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 vai. Confio, confio. Confio, confio. Nunca duvidei de um galinho. Pro cálter, Meliodas! Segurou. Acabou, você dá o skip aí, ele fala assim, não vou não, porque ele foi muito rápido. Tá, vou ter que começar a usar minhas artimanhas. Bora, 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 bora. Artimanhas da NASA, receba. É agora. Vai. No galinho. Nunca duvidei de um galinho. Aí ele pede. Tá calado dessa vez, eu vou esperar, bora ver. É meu bordão, cara. Bordão dele. Só que não. Exatamente, meu bordão. Só que não. Como meu bordão ainda fala que não é meu. Não é, amor. Não vem roubar o bordão do que já tem. Triste, triste. Bora. Vamos. Último, hein? Último, hein? Só preciso desse, galera. Saca só. É agora. Ó. Ó. Não, não, não. Tá bugado, isso não é possível, velho. Não. Segurou. Ai, ai. Faz aí, irmão, segunda voz. É agora. Ué, é doida. Hum, boa. Tem chance. Tem chance não. Já veio, papai. Bora. Tem chance, tem chance. Ó, ainda veio camufada ainda. E agora? O primeiro é o último. É o último. Acho que é o primeiro. Não, o primeiro não. O segundo, né? Aí, agora. Agora. Isso, garota. Vai, 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 vai. Vem, safada. Boa. De Natal. Safanada. Já tem essa safanada. Sou idiota, passando bastão. Vai lá, amor. Mita aí, já que tá, né? Não, só uma, só uma. Ó, eu preciso de uma. Grave. Hã? Hã? Uuuh. Hihihi. O que que aconteceu, Matinho? Calma, é só pra... Isso aqui é só pra... É doida, né? Vou pra casa. Só pra tirar o descarrego. Calma. Agora. Se liga. Se liga, não vou nem olhar. Olha aí, mano. Vai, vai lá ver. Olha aí. Cano? Cano? Ele piscou, pelo menos? Piscou. Vai vir agora, brother. Já tava na cara dele aí, porque nem piscou, piscou. Ah, mano. Bota fé, não. Bota fé aí agora. Esse aqui é 27 valente. Vai, vai, vai. Segura, segura, Melioda. Segura, Melioda. Segura. Vai, 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 vai. Uh. Quase. Três multis e um sonho. É, amor. Isso aí tá pesando, viu? Ah, tá. A culpa é minha. É. Entendi. É, amor. É, mãe. Ó. Ai, amor. Olha pra lá, vida. Vai pra lá. Vai. Vai pra lá e imagina ela. Ela é um coelhinho, né? Não. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, lá. Ah, não. Um coelhinho. Eu vi um coelhinho, não vi, não? Fecha os olhos, vida. Não, tá bom. Veja, vai. Fecha, fecha. Nem eu, nem tu. Não olha, não. Não olha. Colocou. Apelo barulhinho aqui do fone. Ah, não vale. Você tá ouvindo. Óbvio. Eu tô ouvindo, tem que monitorar. Ah, não vale. Assim, isso aí é trapassa. Acabou, amor? É, acho que eu tava só. É só 300? Eita. É, tá me bate mesmo. Quase, tu viu? Meu Deus, olha isso. 5 flops, 5 sum, 5 flops. Não! Não veio uma dourada, mano. É doida. Mano, o importante é que não veio nenhuma dela. Essa não é a importância. Vai. Boa vida, caraca. Tu passou bastante. Espera ver. Ah, mano. É louco, brother. Eu passei bastante. Ó, fala logo, galera. Não sumone, que vocês vão se arrepender. Só digo uma coisa. O que que é, Vince? É o Garros? Hã? Só digo uma coisa. Eu não digo, Kevin. Exatamente, ó. Ó! Ah, foi só pra gente empatar, né? Vai, vai, vai. Ei, mas essa daí foi melhor que a sua. Não, nada disso. A Bini explodiu assim. Não é de Zeme. Bora lá. Olha aí, ó. Ura, dois. Dois. Vou pegar ela agora, se liga. Ela é um coelhinho, não é um coelhinho, né? Mas eu vi um coelhinho. Viu, não vai ter. Onde é que tu tirou o coelho? Ela tá deitada em cima de um coelho. Não, é as mãos dela. Ela tem as mãos ondas. Mãe aceita. Acho que tu vai pegar ela agora aí. Tu vai ver. Ah, tá. Vai ver. Vem! Boa, gente. Não está pra nada. Olha o peitinho dela balançando, tu viu? Vai. Olha. Olha. O enxino é o enxino da mãe do peito. Se não balançasse, ela é estranha. É isso aí. Já tem também. O dedinho é vermelho. Não pode falar nada. Vai. Agora, meu amor. Cruza os dedinhos aqui comigo. Vai. Tá cruzado. Vai. Isso aí, beleza, galera? É, bora. Que coisa eu tenho aqui? Bora. Um pra cara. Vai. 70 a 30. Beleza? É agora. Vou pra amandinha. Vou pra amandinha. Ah, meu amor. Você tinha... Vou pra amandinha. Que nada. Ficamos aqui direto. Só pegamos o flop. Olha aí. Volta lá que ela tem um coelho. Que coelhinho de nada. Já vou te mostrar como é que é ela. Cadê aí? Que é o Ralf que tá fazendo merda. Caga, Dudu. Vem cá. Só uma vez, ó. Depois que vocês aprenderem... Sujo. Tá muito limpo. Tá... Tá afalgado. Aí, como ele gosta de ser, ó. Isso, gente. Isso teria que ser um bug no jogo. Não existe isso. Ó. Cadê ela? Tchablau. Tem um coelho atrás dela, vida. É, agora. Calma, calma. Confia. Não. O dano acabou. Olha aí, amor. Olha aí. Tá muito top, né? Entendeu comigo. Não foi no câmbio. Porque aquele ali foi no pata-chal. Agora... Não deu ruim já. Não. Mas eu te salvei, cara. Porque se tu pegar agora, foi por causa do rockzinho. Perdeza. É só mais um e mais nada, né? Sem choro. É esse e esse. Olha aí a carinha dela. Valente da obsessão. Fazer a mandinga aqui. Ah, é agora. Não, se liga. Se liga na calma. É agora. Escanou, escanou. Você é doido. Não, vida, não. Você é doido. Não, mano. Eu peço demissão. Toma ela. Ui, foi quase, tu viu? É, galera. Só ir no pano de chorar mesmo, ó. Não, velho. Foi muito flop. Até o vídeo é todo. Pegamos três personagens. Imitamos. O título do vídeo. Flopamos real. Mostra aqui que tem um coelho atrás dela aí. Olha aí. Olha aí. Isso é um coelho, né? Não, coelho não. Isso aí é uma rena. Porra, mano. Eles passaram longe de uma rena, ó. Olha esse chifrinho dela até cego, ó. Nunca vi. Vixi, mano. Não manja muito, não, ó. É doido. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Se inscrevam no canal. Cada flop aqui tem que ser um inscrito e um like. Porque não é possível, mano. Humilhados.com Exatamente. Mas relaxa. Tudo bem. Jogando o azar fora. A banda do Meliodas é gente imitado. Meliodas do Mael. Sei lá de quem vai ser. É isso aí, mano. Vai ter até fogos. Mentira. Vai ter fogo de choro. A gente não tá bem no olho. Se inscreve aí. Deixa o like. Abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.